Oi galera beleza aqui com vocês mais um vídeo no canal aí e hoje vou falar sobre como guardar dinheiro aí que o Brasil está passando aí por várias crises aí há muito tempo aí tanta gente né pessoa fazendo greve no caminhão é professores fazendo greve tem até o YouTube fazendo greve aí devido a sacrifício que tá no Brasil em todo mundo também né e o tema de hoje é sobre como guardar dinheiro aí né pelo menos eu sei guardar dinheiro muito bem aí né até porque tem gente que sai gastando dinheiro à toa aí com coisas de luz coisa de necessário e chega o final do mês acaba ficando sem dinheiro aí né então vou estar ensinando aí a você vai guardar dinheiro aí bem guardadinho aí quando for aí o final do mês você vai estar com dinheirinho no bolso aí vai poder fazer suas roupinhas dos meios aí comprar sua roupinha comprar o seu até mesmo seu carro né até mesmo sua câmera para gravar vídeo do YouTube aí né então vocês que fiquem gastando dinheiro à toa aí parem com isso porque o Brasil já tá no fundo do poço né e a tendência do Brasil é afundar cada vez mais porque vocês sabem né que é greve em cima de greve e eu vou estar ensinando vocês aí mas não precisa ainda do vídeo ainda fica aí mais um pouquinho aí que o vídeo vai ter só uns quatro minutinhos aí que você tem gente que sai do vídeo e entra no vídeo e comenta aí vai lá para spam mas aí fica aí se você quer aprender a guardar dinheiro como eu então fica no vídeo que rapidinho que eu vou explicar para vocês aí como guardar dinheiro né então é o seguinte primeira vez primeiramente para você guardar dinheiro você tem que você ter dinheiro né não tá gastando à toa então o modo é muito simples de você guardar dinheiro então o que que você vai fazer você vai pegar o seu dinheirinho você vai pegar o seu dinheirinho vai fazer o que com ele você vai pegar o seu dinheirinho esse dinheirinho aqui ó esse mesmo aqui você vai pegar seu dinheirinho como se você vai pegar o seu dinheirinho e vai guardar no seu bolso aí ele tá guardado aqui e amanhã você pode comprar uma bala aí você vai comprar uma bala aí você vai comprar uma bala aí com seu dinheirinho aí você vai comprar uma bala se você tivesse é jogado fora o dinheiro você vai comprar amanhã uma batinha para você né então isso aí é uma hora tão fácil você tem dinheiro aqui de novo para você ver ele você tem dinheiro você pede seu dinheiro e guarda no seu bolso aí vai ficar guardado como que tem que ver se ele quiser você vai tirar né mas é isso aí né galera tudo junto sempre vocês pensaram queria falar sobre economia aqui tem gente que fala sobre economia que eu não entendo nada de economia porque eu não tenho dinheiro mas é isso aí né galera tudo junto sempre aí se você gostou do vídeo deixa o like né e você já aprendeu né se você tiver o dinheirinho no lado dele no seu bolso porque amanhã você vai ter para comprar alguma coisa se você quiser né essa malinha e tamo junto né deixa o like e tamo junto e aí